A Comissão de Constituição e Legalidade realizou a quarta e quinta audiências públicas para debater dois projetos de lei do Executivo. As reuniões foram presididas pelo vereador Jorge Schneider. A quarta audiência pública debateu sobre o projeto de lei complementar 5 de 2024 sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo e contou com a presença dos membros da comissão e da Secretária de Urbanismo de Campinas, Carolina Baracate. É um momento muito importante para a Secretaria de Urbanismo. Na verdade, nós estávamos com a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Urbanismo junto. Então, houve uma separação dessas duas secretarias justamente para a gente começar a implementar programas de desburocratização, agilidade nos projetos e também possibilitar que as duas secretarias se reestruturem. Um estudo foi apresentado para explicar sobre a competência e a necessidade da secretaria. Além da aplicação do Código de Obras e fiscalizar a questão da edificação edilícia e rever, inclusive, o Código de Obras, a aprovação de projetos urbanísticos, os estudos de impacto de vizinhança e o relatório de impacto de vizinhança, que é o REIV e o RIV, e fiscalização, não só das obras, edificações não residenciais e também os parcelamentos do solo quando a gente constata uma irregularidade. E licenciar os usos comerciais, institucionais e industriais e também os alvarás de eventos e antenas. Enfim, a gente tem uma série de competências que faz com que a gente tenha uma estrutura de funcionários também robusta diante da quantidade de processos que hoje tem na secretaria. Os vereadores Zé Carlos e Mariana Conte levantaram alguns questionamentos que foram esclarecidos pela secretária. O presidente da comissão, vereador Jorge Schneider, destacou a importância de uma possível reestruturação. Nós temos que acompanhar o crescimento da cidade. A Secretaria de Urbanismo é uma das secretarias que atende a todos do município de Campinas. O progresso passa pela secretaria e ela estava defasada. Muita gente aposentando, muita gente que não faleceu, que não está mais na secretaria. Então nós precisaríamos fazer uma reestrutura e nós solicitamos inclusive ao prefeito para que revise aquele pessoal que tem naquele local, para que nós pudéssemos atender bem a população. E fomos atendidos, com a graça de Deus. A quinta reunião ordinária aconteceu na sequência e contou com a participação de representantes da OAB Campinas e da COAB, Companhia de Habitação Popular de Campinas. O projeto de lei do Executivo 104 de 2023, que trata da regularização de construções irregulares e clandestinas, aprovadas pela COAB Campinas e pela CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, foi apresentado e debatido. Que permitisse a regularização que busca garantir aos proprietários de imóveis clandestinos e ou irregulares existentes em conjuntos habitacionais ou empreendimentos de interesse social, a regularização dos seus imóveis residenciais e comerciais. A gente tem esses conjuntos habitacionais, inclusive pela COAB, que ao entregar o lote à construção, a população acabou ampliando. E ao ampliar, está irregular perante a legislação do município, ou que estabeleceu uma atividade comercial. Então, a cidade é dinâmica, a cidade é orgânica, as pessoas precisam, às vezes, ampliar suas áreas residenciais e como atender essa população que não é assistida e que não tenha condições de regularizar. Eu acho que é importante que a gente faça o balanço dessa demanda por empreendimento de interesse social, ou seja, a falta de moradia, a partir de uma lógica global. Essa é uma discussão que eu entendo que é necessário ser feita. Agora, sobre esse projeto em si, dando recorte a esse projeto, eu acho que é importante que a gente saiba qual é esse universo que essa lei vai abranger. Enfim, então eu solicitaria que vocês pudessem apresentar com mais detalhes esse levantamento que foi feito pela Secretaria. Se você andar na Vila Bela, Vila Jardim Garcia, onde o vereador Schneider mora, Vila Padancheta, Vila Perseu Leite de Barros, qualquer vila que foi feita pela Coab. Lóbrega. Lóbrega. Todos esses conjuntos habitacionais, a maioria deles foram feitos puxadinhos, foram ampliados, foi feita ampliação. E muitas vezes, e aqui foi falado do CCO, que nem o Paulo Gaffaia falou do CCO, veja bem, muitos deles hoje estão impedidos, inclusive, de se vender. O presidente da comissão destacou a importância das regularizações. Esse projeto, ele mira exatamente nas construções populares, aquelas construções que a própria Coab fez a entrega, os bairros de Campinas que são populares, diretamente e de fato populares. Então, muita gente recebeu, na época, um imóvel com 40 metros quadrados, e hoje ele tem 150. Então, tem que regularizar, porque a documentação é necessária. Então, é uma chance que a pessoa tem, é uma orientação que a própria Secretaria vai dar.